Bom dia, gente! Hoje eu acordei logo cedo e fui para a Feira Livre e sim, tomei esse caldo de cana delícia, maravilhoso, bem geladinho. E esse é o processo que eles fazem para sair o caldo de cana. Na verdade, eu gosto quando ele tá no bagaço, né? Mas assim também é muito delícia, tá, gente? E aí eles vão passando no motor, ó, e o caldo vai saindo. Gente, perfeito! Delícia, delícia, delícia! Aí eles colocam no copo, ó, com gelo, meu Deus do céu! E com um pastelzinho de carne, gente, combinação perfeita! E olhem isso aí, gente! Ai, 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 ai! Tava um sol já, 8 horas da manhã, 7 na verdade, né? Com gelo, ficou super delícia! E tá aí minha sobrinha já comendo também, junto comigo, um pastel! O pastel dela ela escolheu de frango! E eu mandei ela comer, ó! Vai, minha sobrinha, come, 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 come! Dá um amor de dona, isso! Perguntei essa, ela tava gostando e ela disse que tava uma delícia! Ela quem escolheu, viu, gente? E aí sim, também vou dar o dela, ó, eu dou na boquinha, porque titia ama, titia, cuida! E olhem aí, gente, ela vai tomar o caldo de cana dela, super mega delícia! Isso é tradição do interior, tá, gente? Você chega no interior e logo cedo todo mundo pede logo um caldo de cana e é isso!